Fred Vidigal, primeiro dia do seu mandato, ontem foi a posse, dia 1º, hoje é 2 de janeiro de 2017. Como foi o seu primeiro dia hoje na Prefeitura de Realma? Dudu, boa tarde. Mais uma vez uma alegria falar com vocês do Jornal Populacional. Dudu, primeiro dia de trabalho nós iniciamos com muita dificuldade. Hoje que eu consegui receber a chave da Prefeitura, às 8 horas da manhã, não tive acesso até esse horário, mas pela manhã já estive lá na garagem, não consegui iniciar o mutirão, porque as máquinas como pá carregadeira, caminhão caçamba, caminhão pipa, trator de esteira, não estão em funcionamento. Então não consegui iniciar os mutirões, conclamei os empresários e produtores rurais que já responderam e vão organizar as suas máquinas para que a gente possa iniciar na quarta ou quinta-feira pela manhã o mutirão da limpeza no nosso município, porque nós não temos condição de utilizar as máquinas da Prefeitura porque estão quebradas. Então a partir de quinta-feira eu iniciarei o mutirão com muita alegria. A sociedade, Dudu, em poucos minutos que eu fiz mais ou menos umas 15 ligações, todo mundo se dispôs a ajudar. Então para mim foi uma alegria. A resposta do povo, queria iniciar hoje esse mutirão. Nós não conseguimos e eu iniciei a limpeza com um caminhão e uma reto-escavadeira que está funcionando. Agora, e dessas máquinas que estão estragadas, um caminhão que inclusive está até apreendido, o que o prefeito vai fazer para poder consertar isso aí e dar uma sanada nesse problema dessas máquinas que estão estragadas? Dudu, nós já iniciamos fazendo um levantamento desses equipamentos que estão estragados, um levantamento de custo. Já estamos fazendo aqui, Dudu, todos os trâmites legais para as licitações que devem ocorrer no início de mandato para que as coisas justas possam ser contratadas com preço justo. É isso que nós vamos fazer. E outra coisa que é importante também, Dudu, nós já fizemos um levantamento inicial também das questões de patrimônio. Nós estamos fazendo a conferência, eu vou determinar agora uma comissão para que possa ser feita a conferência do patrimônio público. E você vai fazer alguma auditoria na prefeitura? Nós vamos fazer levantamentos, Dudu, de todas as situações financeiras. Inclusive, foi feito hoje já um decreto onde eu cancelei todos os pagamentos que não entraram ainda dentro da prefeitura para que a gente possa tomar ciência de tudo aquilo que existe. Porque eu não recebi um relatório financeiro hoje pela manhã, não recebi esse relatório. Então, eu mandei, via decreto, cancelar todos os pagamentos que estão feitos para que eu não tenha nenhuma surpresa negativa. Para aí, vê se eu entendi. Todos aqueles pagamentos que a prefeitura iria realizar agora em janeiro, eles foram cancelados? Como que é? Não, Dudu, não são os pagamentos que a prefeitura iria fazer em janeiro, não. Toda a movimentação bancária que foi feita e que não aparece nos demonstrativos, eu cancelei porque existem saldos em conta e nós não sabemos com cheque como, onde foram emitidos os cheques. Não tem uma procedência, eu não sei dessa procedência. Então, eu mandei cancelar porque se existem cheques emitidos e eu não tenho uma relação dessa, não tem como eu deixar isso em aberto. Então, tá. Ou seja, a prefeitura emitiu cheques que vão ser ainda compensados, que não foram compensados, no caso, foram cancelados. Eu não tenho a lista desses cheques que foram emitidos, eu não tenho esses canhotos que foram emitidos. Então, eu mandei cancelar porque eu não sei o que está acontecendo. O que está pagando o quê? O quê? Porque, de repente, você tem um saldo bancário e foram emitidos os cheques. Eu não sei quantos cheques, isso não pode acontecer. Isso é uma coisa muito séria. Então, você quer saber para, como que eu poderia dizer, em que rumo, em que destino está indo esse pagamento de cheque? Exatamente. Essa despesa precisa ser comprovada. Se existe um saldo e existem cheques emitidos, tem que ter um fechamento disso. E nós não temos essa relação. Ela não chegou até o meu conhecimento. Eu pedi essa relação, que fazia parte, inclusive, desse governo de transição e não chegou ao meu conhecimento. Então, outro decreto que nós já fizemos, eu cortei todas as gratificações, eu cortei tudo aquilo que foi definido pela gestão anterior. Nós iremos, agora, iniciar uma vida nova, uma administração nova. Outra coisa, Dudu, que é importante, eu vou baixar um decreto retornando todos os cargos para a sua origem. Todos os funcionários para os seus cargos de origem. Então, o funcionário que está com desvio de função, ele vai voltar para o cargo de origem. Foi um pedido que até mesmo recebi de outros funcionários públicos que exercem a função para que foram concursados e outros que estão em outra função que não foram concursados para aquilo. Então, vou baixar esse decreto retornando todos os funcionários para os seus cargos de origem. E qual que é a sua avaliação nesse primeiro dia de governo? É uma avaliação muito positiva com a esperança que nós temos de trabalho. Hoje, às seis e meia da manhã, eu estava lá na garagem com a equipe de trabalho da garagem. Todos estão prontos para trabalhar. É até bonito você ver a motivação. Vou dar condições de trabalho para eles. Vamos adquirir os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Eles me pediram equipamento de trabalho, como carrinho com o pessoal da avaliação, vassouras, luvas, óculos. Nós vamos convidenciar isso para que eles possam trabalhar com dignidade. E a motivação é total. Todos os funcionários querem equipamentos, querem condição para trabalhar. O povo de Realme é um povo que acredita muito no nosso governo. E nós vamos responder com o trabalho. É isso aí, né, prefeito? O povo acreditou. E agora você vai... É uma responsabilidade muito grande de dar resposta à altura dos votos que V. Exª obteve aí na última eleição. Verdade, é uma responsabilidade muito grande. Por isso que nós estamos agora. Peço a compreensão da comunidade, a participação, mas principalmente a compreensão para que eles possam entender o quanto está sendo difícil. Esse governo que nós estamos enfrentando é uma dificuldade tremenda por todos os lados. Então, eu conclamo a sociedade a participar, a nos ajudar, como tem feito. Colocar um nome à disposição, para nos ajudar no mutirão da limpeza, para nos ajudar na coleta de lixo. Enfim, a compreender que a situação que nós estamos vivendo é uma situação difícil, mas vai melhorar graças a Deus e ao povo. Só para encerrar, eu sempre escuto a Rádio CBN, a Rádio CBN do Rio. E os especialistas na economia sempre falam que 2017 não vai ser bom ainda. Realmente, é aquele detalhe. Muita gente que passou 2016 com a maior dificuldade, vai chegar em 2017 e já vai melhorar. Mas não é assim, não é dessa forma. E vai continuar com as dificuldades esse ano de 2017. Muitos falam que, economistas falam que vai melhorar ali no meio do ano para frente, já a partir, já final de 2017 para 2018, que vai começar a economia a andar de verdade. Como que será essa gestão nessa dificuldade? É uma gestão onde nós precisamos enxugar a máquina pública, economizar nos contratos, nas compras, negociar. Por isso que nós iremos trabalhar, Dudu, com a economia inicial para fazermos um caixa e assim ter o poder de negociação, comprar com preço justo. Prefeitura, na minha administração, eu não aceito superfaturamento. Então, nós vamos economizar para destinar para o povo aquilo que é do povo. Com economia, com honestidade e transparência. Então, você acha que no final do seu mandato, porque agora que está começando, no final do seu mandato, o Real será uma outra cidade? O povo pode contar com isso? Eu tenho certeza e o povo pode contar com isso. Eu tenho certeza absoluta, porque nós vamos trabalhar e destinar da forma que precisa ser destinado os recursos para o nosso município. Prefeito, está sendo gravado, vai ser veiculado no jornal e vai estar registrado. Ao final dos quatro anos, você pode ter certeza, nós vamos te procurar. Dudu, eu quero que você me procure, como nós falamos ontem, daqui seis meses, no aniversário da cidade, vamos ver como é que está a situação da nossa querida Realma. É um compromisso, dentro de seis meses, a diferença. Se eu estiver errado, que o povo me cobre. Se eu estiver certo, só quero agradecer a participação de todos. Obrigado. Obrigado.